Tá mal de faca o cara aqui, coracuzão, só uma, só uma relada, olha lá, mais uma relada, só pra ter uma base lá, só uma, não tem faca, não tem faca aqui, o cara é pobre, aí vai no facô meu, mas tá super limpo tudo aqui, tá mais limpo do que, tá mais limpo do que pão em galinheiro Vamos comer um bucho hoje, né, Ivar? Vamos, bucho, bucho, bucho no feijão, vou tentar fazer, cara, é, negra velha, porra aí, ó, um bucho no feijão, isso aí, isso aí, você que manda aí, no pedaço Se eu vou tirar aquele, aquele feijão ali, vou perder primeiro a água Aqui, cara, é, aqui é o sistema bruto, porra, ele é bem afiado o facãozinho Ah, eu passei a desmirir, ó Bem afiadinho o facão Aqui também, vou cortar essa pelinha aqui Não, mas tem faca que não corta nessa pele, cara É, aquela ali é uma, aquela ali é uma, que não corta nem, 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 nem sabe, a maioria de hoje nem sabe o que é Aqui tá saindo feijão aqui já Tá saindo feijão, mas não sei pra onde ele vai, vai pra onde feijão? Não pode sair, tem que cair, cara Não falou nada Não falou nada, mas tá saindo feijão, mas não sei pra onde, pra onde vai Tá fervendo, tá saindo pode, cara Tá fervendo, então Daqui a pouco vamos passar roupa, né, Ivar? O ferro tá aqui, ó, com a camiseta tudo amassada É isso aí Fazer brasa aqui é super bom, cara Não precisa cortar muito, que esse aqui é Hoje, mestre Se ele não vir, manda pra ele Se ele não vir, manda pra ele Mestre Masterchef aqui, Rivaíro Masterchef aqui Masterchef Rivaíro Masterchef aqui Não, chefe de cozinha É, Masterchef Olha, cara, o bucho esse aqui, cara, não dá pra cortar muito Não, esse aí, esse aí Esse aí com banana Mas não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz Então fechou Mais um vídeo aqui no canal Mais um shorts ou bermuda no canal Shorts ou bermuda no canal Vou deixar pra ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá